E eu apostava nessa música, eu queria lançar essa música, mas eu queria fazer um clipe mais caro na época, não tinha um grana pra fazer o clipe dessa caveirão em bica, tá ligado, mano? Aí, o que que aconteceu? Eu cheguei e falei, ah, mano, vou fazer essa daqui mesmo, tipo assim, fé, tá ligado? Vamos. Essa daqui mesmo, foda-se, tá ligado? Tem música pra fazer, só tô com essa e mais algumas gravadas, essa daqui depois de tantas músicas e a melhorzinha que tem, vou gravar essa, aí pegou e explodiu, porque geralmente vem assim, mano, tá ligado? Geralmente vem assim, eu vou pegar, às vezes eu vou botar a maior ofezona mesmo num clipe, pô. Não bate tanto como eu esperava. Nada, tá ligado? Às vezes eu vou chegar, caralho, maninha, porra, porra é essa, pá? Vou lançar por causa do planejamento, por causa que o outro tá me perturbando, tá ligado, mano? A equipe tá me perturbando, vou lançar o bagulho, vou, tá ligado? Porra, mas você não sabia que a cara do Flamengo ia ser do caralho? Não, não, não. Sério? A única música mesmo que eu sabia mesmo, que tipo assim, mano, Que eu falo pra tu assim, mano, a música que eu falei assim, caralho, essa daqui vai ser do caralho mesmo, tá ligado? Foi Lealda, tá ligado? Essa daqui vai ser do caralho mesmo. Tanto que Lealda tem a relevância gigante, tá ligado? Pena que o YouTube travou, tá ligado, mano? Porque, mano, foi 4 milhão em, tipo assim, mano, em 7 dias num canal com 100 mil inscritos, tá ligado? É, do caralho. Ou seja, quanto que essa música ia subir, mano? Foi tipo um tapa na cara de quem duvidava, tá ligado? Mas muita gente duvidou de você? Pô, muita gente, mano. Pra tu ver, eu postei assim, cadê quem me zoa aqui, pá? O bagulho estourou no Twitter, tá ligado? Depois que eu postei a música, aí meu fã piou lá pra xingar todo mundo, tá ligado? Que tava me xingando. Aí os caras, não, desculpa, desculpa, pá, nego, postei de mim no me zoando, tá ligado? Mas por que a galera tava duvidando de você, mano? Ah, mano, por causa que nego, porque eu postei assim, é. Eu vou fazer a música de crítica social, sem palavrão, pra tu ir parar de me boicotar, pá. Aí o bagulho, tipo assim, explodiu. Essa paginazinha de rap, a paginazinha não, a pagina de rap. Tu tá ligado? Que, tipo assim, uma parte do público é mais antigo, tá ligado? Então os caras iam ficar logo bolado, qualquer coisa que não era a nova geração faça, tá ligado, mano? Aí os caras pegou, começaram a falar, começaram a falar, duvido, 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 duvido. Falei, já é, mano, meu pau não tem ouvido, tá ligado? Os caras acham que você só vai vir com música falando de arma, de tráfico, mano? Pô, velho, eu vou te falar, mano. Pô, mano, eu sei cantar, tá ligado, mano? Quase uma semana eu mostrei isso, tá ligado? Também, tipo assim, mano. Entre vários outros bagulhos, mano. Pô, mano, eu tenho um ano de carreira, mano, o nego não viu nada ainda, tá ligado? Exatamente. O nego não viu nada, eu nem tenho tanto trampo meu na pista, mano. Porque quando eu comecei a fazer música, eu... Tipo assim, quando começou a dar uma explodida, eu não tava ainda na gravadora que eu tô agora, que é onde me dá um suporte de verdade. Men's Street, tá ligado? Banca... Do Orochi, né? Do Orochi, tá ligado? A empresa do Orochi, tá ligado? Juntamente com outros sócios, tá ligado? Com outros sócios. E, tipo assim, mano, não tava, então eu não tinha aquele planejamento de escaralho. Então eu não pude mostrar muito, tá ligado? Esse ano, aí já é outros 500, tá ligado? Esse ano, aí já é outros 500. Todo preparado pra avançar os bagunhos. Mas, mano, eu já planejei tudo.